O João vendeu uma loja de roupas há dois anos e fez um contrato para que a compradora pagasse em 12 parcelas. Ela pagou só a metade. Para receber os 12 mil reais que faltam, ele vai contar com a ajuda da justiça. Já tentamos de todas as formas. Já ontem mesmo eu propus para ela pagar 150 por semana. E ele simplesmente falou que não, que não ia assinar nenhum documento e que eu podia procurar meus direitos. Esse é o popular juizado de pequenas causas. Antes tinha 10 espalhados pela cidade. E há um ano estão todos concentrados nesse núcleo no novo Fórum Cível do Parque Los Andes. É facinho. Entrou no térreo, primeira porta direita. Mudou o endereço e o nome, mas toda ação simples com valor menor do que 20 mil reais deve ser ajuizada aqui. Acidentes de trânsito, pequenas cobranças, ações de despejo, de consumidor. O caso do Ulisses e da Dayana é um problema com o vizinho. O esgoto dele vaza no quintal, no quarto e na cozinha deles. Eu espero que ele resolva. Eu não quero nada dele, eu não quero indenização, eu não quero nada. Eu só quero que ele resolva o problema. Só isso. É um problema dele, não é um problema meu. Se fosse meu eu já tinha resolvido, eu não dou problema para ninguém. As causas costumam ser resolvidas rápido, são 500 por mês. O juiz destaca que ações de família não são tratadas aqui. E é diferente da Defensoria Pública, não tem advogado. Nas causas simples, é uma desburocratização. Há uma simplificação do acesso do usuário ao Poder Judiciário.